Fala, galera! E aí, beleza? Sim, estou com a camisa da Renner. Mais velha que a minha barba. Adquirir com inoxidil, né? Hoje eu quero falar de um tema que tá muito presente no nosso dia-a-dia. Tá muito presente no meu dia-a-dia. E aí, ô, Arthur? Falar nada, velho. Não, cara. É a geração Tik Toker. Olha, irmão, tá tirando, tio. Aqui é o YouTube, rapaz. Você fala Tik Tok de novo aí que você vai ver, velho. Vai reduzir seu bagulho, tá ligado? Tok Tok Tokers. Tok Toks. Bastilão. O caralho. O ritmo do caralho, tio. Tik Tokers. É engraçado que todo mundo hoje em dia faz o tal do Tik Tok... Tok Tokers. Não é possível que tudo que eu vou fazer parece que eu tô dentro de um vídeo do Tik Tok. É impressionante. Ô, Tok Tok. Minha ideia é toda vez com a barça de merda agora, velho. Porra. Toda vez, velho. Cara, eu sou libriano. Nem escolher mais eu posso. Calado. Não posso. Toda vez que eu vou escolher alguma coisa, aí lá vem. O que será que eu vou comer hoje, hein? Ah, tem que escolher, né? Agora vamos ver o que tem, né? O engraçado que hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo e tá querendo bombar o seu perfil porque esse aí pode mudar a sua vida. E é essa hora que a internet crava aquela coisinha de você no selo de otário. Igual o primeiro vídeo do Tik Tok que eu fui fazer, né? Um dos primeiros. Tinha um áudio que falava assim, ó. Grave esse vídeo. Não fale nada. Não digite nada, não faça nada e você ficará famoso. Aí o trouxa aqui foi fazer, achando que ia ficar famoso desse jeito. Resultado foi esse aí, ó. Agora eu vou ficar famoso, velho. Chupa, Neymar, chupa. Só me rendeu uma cara de otário que eu já tenho. Então, galera, valeu pelo vídeo. Tomara que vocês tenham se divertido e gostado, tá bom? Deixa o like aí, compartilha que eu quero trazer pelo menos um vídeo por semana pra vocês. Ou dois também, depende de como que vai ser. Mas aí, daqui pra frente, sempre pode ter um vídeo por semana pra gente se divertir. E também uns vídeos no Instagram que muita gente já viu, tá bom? Tamo junto. Até mais. Comenta aí se vocês querem mais vídeos. Tamo junto. No YouTube, no Instagram, onde estiver. E é isso aí. Até mais. Tamo junto. Aqui, ó, no Tik Tokers. Ah, vai se fuder. É nóis, galera. Tamo junto. Tchau.